Fala galerinha, bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Estamos chegando aqui no centro agora, XTZzinha velha, para levar a gente para todos os lados Está aí a estátua dos três pescadores, quarta-feira de cinzas hoje, agora deve ser umas 7 da manhã pessoal Vamos ver se vai sair uma coisinha interessante desse fundo aí Espero que vocês gostem do vídeo, já vai deixando um like, compartilha com a galera Partiu pessoal, olha que lindo dia que está hoje, gente Muito obrigado senhor, por mais esse lindo dia Eu sei que sem a sua permissão nada disso teria acontecido Vamos que vamos galera Olha galera, chegamos aqui no pico agora Olha a água aí, passa nada, claríssimo Estão ali os amigos do garimpo também, estão de compressorzinho ali batendo, fazendo a correria deles E tem esse naviozão aí para a entidade admirada pessoal Vamos lá, vamos cair para a água logo, não vamos perder tempo não O que eu estou achando foi que meu irmão esqueceu as coisas em casa, cara Ele trouxe pé de pato, máscara, tudo Aí agora que a gente desceu aqui na praia, que a gente foi olhar, ué, cadê? Pé de pato e as máscara Estou achando que ele deixou em casa Mas fazer o que? Eu tenho que esperar ele buscar O que é que eu estou achando? Eu tenho que esperar ele buscar E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.